No vídeo de hoje, o motivo pelo qual a gente acabou se conhecendo e indiretamente também o motivo pelo qual o Fuscatia não ficou pronto ainda, porque a gente resolveu esperar por isso, mas com certeza valeu a pena cada dia, cada minuto que a gente esperou, porque aqui a gente tem a solução definitiva, a melhor solução de todas, na minha opinião, para vedar não só o capô dianteiro, como o traseiro. Então com vocês, mais uma aula do Leonardo do Tio Autopestas. Pessoal, quando a gente acabou começando a conversar, eu e o Tonela aqui, em alguns vídeos, lá atrás ele falou, né Tonela, que ele ia arrancar aquele macarrãozinho onde encaixa a borracha do capô do Fuscat e tal, e que ele ia colocar a borracha do Itamar na volta toda do capô. Eu imediatamente vi que aquilo não ia dar certo, né Tonela? Sim. Aí eu falei, olha Tonela, não vai dar certo por conta disso e disso. Por quê? O Fuscat Itamar, ele usa dois tipos de borracha. Uma borracha colocada no capô do carro, que esse é um dos motivos pelo qual o capô está aqui em cima do carrinho, e uma borracha fixada na lata, tá? Aqui em cima, perto do para-brisa, vai um outro tipo de borracha. E aí o Tonela pediu para que criasse uma solução para ele. Eu falei, então Tonela, nós vamos colocar a borracha no Fuscat Itamar do teu carro. E aí eu acabei desenvolvendo uma borracha, isso aqui é um desenvolvimento exclusivo para o Tonela. Não, peraí, é um desenvolvimento baseado no meu pedido, mas que todo mundo que está assistindo o vídeo vai ter acesso. Sim, sim. Porque o mercado tem uma necessidade muito grande de ter uma borracha do capô do Fuscat Itamar. Essa é a borracha. Na verdade, a forminha dela é que demorou para ser feita. 100% borracha, nada de PVC, né? Exato. Que o pessoal costuma colocar. Cheiro de borracha, cheiro de pneu. Tem umas borrachas que elas são umas cópias, vamos falar assim, né? Que o pessoal tem uma que tem um aço dentro. A borracha do Itamar não tem um aço dentro, ela é só borracha, ó. É só borracha. Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei uma borracha de um Fuscat Itamar, de um amigo meu, tá? Do Arthur. Até um abraço aí, Arthur. E cortei a borracha do carro dele, ele me prestou a borracha de me cortar, mas eu tive que jurar para ele que eu ia colocar uma borracha igual lá, que é o que eu vou colocar no carro dele também depois. Não colocou ainda? Ainda não. Então, ele não sabe se ele vai aprovar. Não, ele está sabendo agora. Tá, tomara que ele não veja esse vídeo, então. Então, mas aí o Arthur, ele me emprestou a borracha, eu cortei a borracha de me cortar. Obrigado, Arthur. Porque eu precisava de um modelo de borracha. E aí foi desenvolvido isso daqui com ferramental para o Fuscat em cima de uma borracha original. Tá. E ela tem aqui uma parte que provavelmente é o que vai ser encaixado no capô, com algumas estrias, alguns dentinhos, que facilitam o encaixe, mas provavelmente dificultam o desencaixe. Ao mesmo tempo, ela é da altura e com a resistência ideal para gerar uma vedação e sem nenhum tipo de vibração. Eu acho que de quem, todo mundo que tem que buscar o Itamar, esse é a pior parte. Porque não tinha essa borracha no mercado. Não tem. Não tem. Não. Se tivesse, eu teria comprado para você entender. Claro. Por isso que demorou para a gente estar fazendo isso daí. Então, teve que desenvolver, eu tive que ir atrás de uma borracha original. Acho que a pior parte de quem tem o Itamar, acho que é isso aqui. Agora está... Então, donos de Itamares, vocês estão salvos pelo São Leonardo. Demorou para desenvolver, porque o processo é lento, é trabalhoso, né? Tá. E agora a gente vai fazer a instalação. Legal. Bom, pelo que eu estou vendo, vai ter uma borracha que ela vai correr aqui pelo perímetro interno do capô, mas na parte ali onde vai o para-brisa, vai ser mantida essa borrachinha que é menor. Isso, que é igual do Itamar. Que é igual do Itamar. Isso. Mas nesse caso, como não tem canaleta, do Itamar tem canaleta? Do Itamar tem canaleta na parte de cima. Entendi. Por isso que o Itamar usa dois tipos de borracha. Porque se o capô do Fusca tivesse esse encaixe aqui naquela parte de cima lá, daria para a gente colocar ela na volta toda. Sim. Só que se a gente colocar essa borracha aqui na parte aqui, ela fica aparecendo para fora do carro. Tá. Mais uma pergunta. Essa abinha que tem aqui no Itamar originalmente, ela vai presa em uma canaletinha. Isso. Em uma chapinha. Que o meu não tem. Não. Então a gente vai usar essa borracha. E qual que é a solução ali? Uma cola. Nós vamos colar ela lá. Tá. Com dupla face. Uma fita dupla face. Bom, e a gente vai começar por qual então? Vamos começar por essa aqui da lateral que o capô está aqui fora. Vamos. Pessoal, então aqui a gente vai começar desde o canto aqui, ó. É bem no cantinho que começa. Bem rente. E é só ir encaixando, ó. Tem quase três metros essa. Essa tem um pouco mais. Como essa aqui ainda é o protótipo, eu não trouxe ela cortada no tamanho, mas vai ser cortada no tamanho certinho. Legal. É super fácil encaixar, não vai cola, não vai nada, você vê. Porque essa vai em cima da medida original, entendeu? Sim, e vai encaixar ali na parte da carroceria onde ficava a outra borracha. Nossa, isso aí podia ter vindo bem antes nos Fusca, né? Não só no Itamar. É. Ah, com certeza. Tudo que tem de melhor no Fusca, o Itamar trouxe, né? É. Bom, ele acabou de cortar a borracha. Um detalhe bem importante. A gente só tirou o capô ali do lugar para ficar mais fácil de mostrar a instalação, não somente no capô, como ali. É possível, claro, você vai ter um pequeno acesso, tanto físico quanto visual, para instalar ali, principalmente próximo aos braços que sustentam o capô, mas dá para fazer a instalação dessa borrachinha que vai ali na frente, sem tirar o capô também, né? Sim. Detalhe também que eu quero chamar a atenção para o vídeo aqui, Tonelo, nessa borracha aqui em particular, testa Bianca, se você quiser mostrar de perto aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso não é defeito da borracha. O que é isso? Isso é o furo da borracha. Para sair o ar. Para sair o ar da borracha. Entendi. Entendeu? Porque, senão, no momento que você bater o capô, ele só vai ter saída por dois lugares, que é essas duas pontas. Tá. Então, se o cliente quiser, ele pode fazer mais furinhos na borracha, para que a hora que ele bate no capô, o ar tenha por onde escoar. Se eu não me engano, eu já vi a de Itamar, ela tem os furos também. Tem, tem. Tá. Entendeu? Fica mais maleável de furar, de fechar o capô. Bacana. Bom, então agora a gente vai colar essa daqui. Dá para colar com a cola de contato. Dá. Se o cara quiser, mas a gente vai fazer a colagem, que é a sugestão dele, pela experiência dele, com fita dupla face. Vamos ver como é que fica. Eu acho que fica bem melhor, porque ela consegue vedar por igual. Sim, sim. E divide a... Não tem perigo de ficar em um lugar mais solto, nem nada. Exatamente. Eu, assim, dei essa sugestão pelo seguinte, porque a dupla face, além de fixação, vai fazer vedação. É. Entendeu? E outra detalhe aqui também, fica muito legal com a dupla face, em relação a outro tipo de cola, por exemplo, uma cola instantânea, é que a cola instantânea você vai pôr em alguns pontos. Então vai ficar vão entre a borracha e a lata. Aqui, no caso, teria que ter o encaixe, lembra, Tonela? Sim, originalmente teria o encaixe. O Itamar também tem o encaixe aqui. Isso. Como não tem, a gente tem que criar uma solução. A solução que nós encontramos, conversando aí, foi de fixar essa borracha através de cola. A gente conversou que podia ser cola de para-brise, podia ser silicone, cola de contato, cola instantânea. E a gente achou que a melhor solução aqui vai ser a dupla face. Essa borracha aqui, pessoal, ela vem com três encaixinhos nas extremidades. Três, a gente chama de maminha. Ela vem indicada na borracha, o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito. É uma borracha que segue o padrão original. Então, só que a gente vai ter que colocar ela aqui primeiro, nos dois cantos, e depois a gente vai aplicar a dupla face na lata. A gente vai encaixar as três maminhas nos furos, e vai com o alicate puxar as três maminhas por dentro. Por trás. Isso. E depois, pessoal, fica muito atento na hora de colocar aqui, para não colocar ela torcida assim. Sim. Então, deixa ela sempre retinha aqui. E ela sempre fica levemente esticada. O interessante dessa borracha aqui, é que ela fique de pezinha assim, para a água vir, rebater na borracha e escoar para a lateral. Então, não é para colar assim. Não, não. Tem que colocar de pezinha. É para colar nessa superfície. E esses risquinhos. Você lembra no primeiro vídeo que eu falei que as borrachas, elas vêm indicar o lado de colar com dois risquinhos? Sim, sim. Olha aqui. Olha os dois risquinhos aqui. Estão aqui. É verdade. Entendeu? Foi feito isso. É aqui que vai ser colado. Isso. O lado de fixação sempre indicado pelo risco. Legal. Estica do teu lado só para mostrar uma coisa. Ele vai instalar ali primeiro. E nós abaixamos aqui a dobradiça para ficar mais fácil aqui para a gente puxar. Bom, a gente já instalou lá. É assim, nessa posição. Pode ir. Olha, como ela parece ser um pouquinho mais curta. Mas isso daqui é justamente para no momento que esticar, ela ficar de pé tensionada desse jeito. Ela vai ficar assim. Então, eu vou colocar aqui. Olha como fica certinho toda ela. Olha, quase que nem precisava de cola. Verdade. A cola vai ser só para manter ela no lugar. Não é que a dupla face vai fazer um grande esforço. Nem nada. Só isso, né? Só. Já é. E é isso que a gente vai fazendo. Olha que beleza. E é isso que vai fazendo em cima, né? No centro. E o legal, Thalela, é que ela fica esticadinha. Você vai ver como vai ficar legal. Não, eu estou vendo. Posso puxar a fitinha daqui? Pode. Pode ir tirando. Tá. Tá, estou espelhando. Nossa, muito mais fácil e muito mais limpo do que... Agora veio o truque, né? A maçaneta interna do Fusca. Aqui. Para sentar ela aqui. Então, quer dizer, você tem um de 77 em diante, 78 já não dá para colar essa borracha. Você tem que pedir uma maçaneta interna também. Tá. Seus problemas acabaram. É só comprar borracha de capô modelo Itamar do Choto Peças, que vem com a dupla face já na medida. É isso, né? Sim, sim. Mas se o cliente quiser, por exemplo, usar outro tipo de cola, aí fica a critério dele também, né? Não, claro. O legal aqui, Thalela, é que ela mantém o sistema original, tá vendo? A água vai vir, vai bater na borracha e vai escoar para o lateral. Vantagem, na minha opinião, tá? O pessoal que acompanha o canal sabe que eu gosto de cola, gosto de colar assoalho, gosto de colar um monte de coisa. Então, adorei quando você veio com essa ideia. E aqui é a mesma coisa que a cola do assoalho. Além de unir as peças, ele garante a vedação em todo o perímetro aqui. Sim, sim. Então, aqui vai, se você tivesse errado na hora de passar uma cola de contato, podia ter uma infiltração que ia te dar uma novidade daqui a algum tempo. A cola de contato, se você não limpar, fica amarelo, marrom com o tempo, né? E aí acaba ficando cada vez mais feio. Imagina isso em uma pintura nova. E esse também é a solução, Thalela, para quem tem problema de infiltração na água no Fusca, porque o Fusca, o rádio vai aqui, ó. Quem tem rádio no Fusca, sabe do que eu estou falando. Molhou, já era. É verdade. Tem gente que tem colocado rádio até dentro do porta-luvas, porque o Fusca entra água. Então, tá aí a solução aí. Capô desalinhado, essa borracha, como ela é mais alta, ela encaixa lá em cima. Se você estiver com um ajudante, talvez seja até mais fácil, para garantir o melhor acabamento, fazer o que a gente fez aqui. Soltar o capô. Anote direitinho, se ele estiver bem alinhado, claro, na posição que ele está. E aí você consegue fazer esse tipo de montagem. Mas, muito provavelmente, é possível você fazer essa instalação com o capô no lugar, caso você tenha medo ou preguiça de tirar o seu. Então, fizemos a montagem do capô aqui, com a borracha coladinha lá, a borracha presa no capô. Colocamos o cabo no capô aqui. Não dá para filmar, né, Tonela? Porque aqui é muito apertado. Mas a gente tem uma fechadura na mão que a gente vai explicar o funcionamento dela. O Fusca, caso quebre o cabo do capô, você não tem acesso para destravar ele. Então, a Vox fez um sistema que faz com que libere o capô automaticamente ao quebrar o cabo. Desde que você regule a tensão corretamente ali. Exatamente. Que é isso que ele vai, esse é o pulo do gato que ele vai explicar agora. Então, essa é a fechadura que está aqui no lugar. Com ela na mão fica mais fácil. Esse é o furo de regulagem, tá vendo? Que ela tem um furo aqui, por onde a gente regula e aperta o cabo. Que dá a tensão dele. Legal. O cabo do capô, vou virar ela. O cabo do capô vem por aqui, entra nesse furo, passa por esse outro furo e vem aqui dentro dessa pecinha aqui. Pelo qual eu vou colocar o parafuso que eu vou apertar com a chave por aqui. Vou apertar com a chave por aqui. Então, quando você tensiona o cabo, aqui ele está totalmente aberto, o capô. Sim. Você tensiona o cabo, ele vem com que fica aqui. Se você esticar demais o cabo, ele abre a fechadura. Tem que ser exato. Entendeu? Por isso que tem muito fuso que ela não fecha o capô direito, porque a pessoa não sabe regular. Legal. Se você esticar demais, ele abre. Se você esticar de menos, ele fica aberto também. Por quê? É um sistema que a Vox fez caso, ó. Quando você estica aqui, ó. O cabo vai passar aqui, vai passar aqui, vai vir pegar aqui, ó. Aí é que você vai prender. Ó. Ele tem que apoiar aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Ó. Minha mão seria o cabo. Estourou o cabo, ó. A fechadura abre. Tá. Para liberar o capô. Então não tenha, só se o cara fizer uma besteira muito grande para ele ficar trancado. É. Porque senão isso daqui faz soltar. Faz, faz. Tá. Já destravei muito o capô de fusca que a pessoa não sabe regular. E aí trava o capô e chega lá desesperado. Que aí não tem combustível, não tem como abastecer. Entendeu? E você faz isso com o step no lugar. Com o step no lugar. Olha, agora essa é a melhor dica de todas, vai. Quando o cara trava o capô, é porque às vezes, um dia chegou um senhor lá e travou o capô, ele foi no mercado, foi abrir, não abriu. Tá. Aí ele falou, Fio, eu preciso passar no banco lá para pegar dinheiro, para pôr combustível no carro e o carro está sem combustível, não vai. O capô travado. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. Ele parou no supermercado e alguém deu uma encostadinha no carro. O pino que entra aqui, foi para trás. Então, eu precisava destravar o capô. Aí tem essa borracha aqui, por onde sai o varão do câmbio, né? Sim, sim. O varão do câmbio sai pela frente. Eu erguei o carro no cavalete, erguei. Por trás, pelo furo do step, onde sai o varão, você dá uma murchada no step, ele vai abaixar um pouquinho, vai diminuir o tamanho, e aí o furo, o furo da roda, vai coincidir certinho aqui na direção da fechadura. E para esvaziar o step, ele também já tem uma ferramenta torta, igual um anzol assim, que ele enfia ali, pesca o negócio e puxa para o step esvaziar. Mas pior do que esvaziar o step é tirar a tampinha. A tampinha que está ali atrás, né? Não, a tampinha que rosqueia para esvaziar o step. É pior. E como é que você faz para tirar? Aí você pega duas chaves de fenda e vai assim, ó. Tá. E desrosqueando ela. Isso tudo, assim, com o capô fechado, com o capô travado, entendeu? Mas tem situação pior ainda. Pior que isso? É. Quando o biquinho está aqui em cima. Tá. Aí você tem que ir girando. É. Aí você pega duas chaves de fenda e vai girando o step. Aí ele chega... Tudo por aquele buraco. É. Eu espero nunca passar para uma situação dessa. Isso aí é... Eu acho que é assustador para quem... É o fim do mundo. É o fim do mundo, realmente. Espero que não aconteça com ninguém. Bom, agora é só fechar aqui. Travou. Passa bem? Pode. Ele já fez a regulagem. Eu perdi a borrachinha que ele tinha trazido aqui, também não tinha montado. Mas provavelmente depois que ele for embora, ele vai lançar tudo. Isso com a borracha nova. E legal, você viu, Tudela? Não fica aquele vão aqui, porque a borracha é original. Aqui do lado, né? Pois é, né? A borracha é original. Você vê um monte de fusca com vão aí. Nossa, com certeza vai... Vai ficar sequinho o porta-mala. E outra, não é só seco, né? Aquele barulhinho de vento, às vezes, que pode entrar, a gente não vai ter nessa situação. Nossa, maravilhoso. Tenho certeza que isso aqui vai ser útil para muita gente. Vamos para a tampa traseira? Vamos. É a mesma borracha que a gente faz na tampa traseira? Vamos lá. Bom, aqui a instalação é o mesmo perfil de borracha que o Léo montou lá na frente, só que montado aqui na traseira. Algumas observações. Se a tua tampa tiver aquelas duas orelhinhas que prendem aqueles canos de água do morcegão, você precisa fazer um desbaste aqui. Ou então, de repente, o cara interrompe a borracha, se ele for muito zefrizinho, deixa o espacinho da garrinha. A nossa eu já tinha tirado antes, então não vai fazer falta nenhuma. Fechou? Perfeitamente. Se tiver que fazer uma regulagem, é aqui. Tem que fazer alguma coisa nesse lugar aqui, mas está tudo perfeito. Por último, o Léo trouxe uma borracha. A primeira borracha que eu coloquei dele foi essa daqui, essa do perímetro do capô. E ele comentou na época que ele estava desenvolvendo uma borracha diferente. Uma borracha que não ia ficar com essas ondulações aqui. Quando a curva é mais acentuada, ela acaba ficando com uma ondulação. A borracha não ficou pronta no momento que a gente ia fazer a instalação no Fuscate. Eu precisava juntar a carroceria no chassi, então eu peguei aquela mesmo. Essa daqui é a borracha definitiva para o Fusca. Eu já sei, eu já até decorei, porque eu queria muito ter colocado essa daqui. Qual é o diferencial em relação a essa? Ela já vem curva. Aqui, esse é o primeiro detalhe. E o segundo, ela é um pouco mais larga. Isso daí acaba compensando quando você faz uma troca de lata de motor. Quando o motor não alinha perfeitamente com a canaleta onde encaixa a borracha. Né, Léo? Essa borracha aqui, Toné, ela foi desenvolvida pensando nisso. Primeiro de fazer uma borracha mais larga, porque essa borracha aqui, ela tem a função de segurar com que o ar quente que está saindo não tende a voltar para o motor. Né, então não é simplesmente um acabamento, é uma borracha de vedação. É uma borracha importante, não sei quem é. Sim, e refrigeração é uma coisa importante, então a borracha precisava encostar na lata. Ela justamente é de duas faces, porque uma face vai voltada para baixo, a outra face vai voltada para cima e a lata no meio. Só que tem muito fusca que já não tem mais as latas originais, o cofre já, às vezes a calceia já tem uma torção, então acaba ficando algum vão. O que a gente fez? Desenvolveu com o fornecedor lá, achou essa borracha aqui, que resolveria esse problema sendo mais larga. E também, essa borracha aqui, ela suporta mais calor, tá? É uma borracha que o pessoal usa muito aqueles motores de alta performance, de duas mil cilindradas, motor mais forte. Só que por conta dela ser mais larga, ela iria enrugar mais, então foi a moldagem da curva. Legal, e aquela que vem atrás, ela também tem uma diferença. Tem, ela já tem o ângulo, ela tem posição, ela é voltada para baixo, assim, ó. A parte com ângulo, ela vai ficar voltada ali para a direção do câmbio, assim? Isso, é assim, ó, mais ou menos assim, ó. Ah, é verdade. Ah, então ela vai vedar na pressão mesmo. Isso. Aqui, na hora que você for colocar aquela lata, ele vai apoiar aqui, não tem como entrar. Não, isso é uma coisa nova, é uma borracha nova, tá? Também tem no site. Tudo tem no site lá. Legal. Para quem quiser, está lá no site. Isso aqui é uma novidade, Tonela. Por isso que eu não trouxe aquele... Você lembra, lembra? A gente conversou, a gente conversou a respeito. Mas você pode ter certeza que na primeira oportunidade, quando eu tiver que tirar o motor para fazer alguma coisa, provavelmente eu já vou fazer esse upgrade aí, que o acabamento aqui é extraordinário. É uma borracha voltada para o motor de alta performance, tá? Porque ela é mais larga, aguenta mais calor, mas nada impede da pessoa colocar... Num fusquinha todo original, vai ficar com o acabamento perfeito aqui também. Sim, sim. Bacana. Bom, eu acho que a gente finaliza o vídeo por aqui. Agora o fuscate externamente está 100% finalizado. Teoricamente, se o interior já estivesse com bancos, aí estivesse tudo pronto, já estaria pronto para dar uma volta. Então a gente agradece mais uma vez a aula que você deu. Mais uma vez, todos os itens que foram apresentados nesse vídeo e no da semana passada, estão todos relacionados aqui na descrição do vídeo. Clicando aqui, você cai direto na loja virtual Tchoto Peças e você pode comprar exatamente o mesmo produto que você está vendo aqui. Bom, Léo, falta pouco para esse carro poder andar livremente pelas ruas e a semana que vem a gente finaliza, provavelmente. Provavelmente. Então vamos lá, dá o tema do que vai acontecer semana que vem. Semana que vem nós vamos instalar os forros de porta. Tá. Vamos escolher a cor do forro de porta. Perfeito. Nós vamos escolher a cor do forro de porta. Vocês vão acompanhando a gente pelo Instagram aí, né? Nós vamos escolher a cor do forro de porta. Vamos estar instalando o forro de porta e vamos dar uma dica super legal também lá. Legal. Semana que vem. Tá jóia. Léo, obrigado. Obrigado a vocês. Tudo na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, deixem o joinha. Se inscrevam no canal dele. Tchoto Peças, que está aqui na descrição do vídeo. Muito mais dica do que essas aulas que ele está dando aqui. Vocês vão acompanhar no canal dele. Não somente para a Fusca, né? Não só para a linha refrigerador. Tem outro cartão. Para qualquer linha, principalmente relacionada a antigos, né? Sim. Tá jóia. Muito obrigado, então. Até semana que vem. Tchoto Peças, que está aqui.